Mensagem dia 17 do 4 de 2001 A alegria de um pai é ver seus filhos obedientes Meu filho, quando me pedes para perdoar os teus pecados, que perdoes também a quem te ofende Quando me pedes para te ajudar nas doenças e na situação financeira, que ajudes também aqueles que nada tem Quando pedes a minha bênção, que abençoes também aqueles que te pedem Quando estiveres em boa situação, que te lembres do teu irmão que pede um prato de comida Quando fores à missa para receber meu santo corpo, que peças pelos que já partiram deste mundo Quando me pedires para seres justos para comigo, que peças em seguida para seres justos com o próximo Quando for para me pedires socorro, que socorras também a quem te pede para te socorrer Quando me pedires para entrar no céu, que rezes por aqueles que não se lembram mais de mim Sabe, filho, quando chega esta hora de conversar contigo, eu sinto que não há mais problema Porque sempre vens nas horas de silêncio Ah, como gosto! Se todos soubessem o que é o silêncio, na hora da oração, jamais pegariam um instrumento barulhento O diabo está tirando o sossego que a minha casa vinha mantendo, na qual agora estão pulando e gritando comigo Eu não sou surdo Tudo que eu falei no começo contigo, meu filho, é pelo amor que me dás e pelo respeito em frente do Santíssimo Sacramento Se alguém tiver inveja do que vens possuindo, essas pessoas podem até pecar, porque soubesse esperar 23 anos Entre nós dois, só eu e minha Santa Mãe e todos os anjos e santos, é que víamos tua paciência Pois ninguém sabia do teu sofrimento E tu sofrias calado Não pedias socorro na porta de ninguém e nem reclamavas de mim Só querias me ver feliz É o que queria tu e tua família e agora também os que te acompanham Principalmente os sacerdotes, esses serão meus convidados Como sacerdotes, suas mãos lhes dão todo o direito de entrarem no céu Porque não deixam ninguém tocar em mim na hora da comunhão A alegria de um pai é ver seus filhos obedientes E eu me faço, diante de todos que me respeitam e me obedecem, um pai muito feliz Ah, se todos fossem assim para comigo Não estou pedindo nada de mais a ninguém Não quero suas economias, porque não preciso de dinheiro Mas se vires a ajudar os mais necessitados, então aceitarei O amor que mais me agrada é o de todos aqueles que emprestam alguma coisa para mim Só que vou te dizer Não tenho braços e nem mãos, porque sou espírito de luz Mas os meus irmãos mais pobres, esses têm braços, mas não conseguem quase nada Têm suas mãos, mas elas estão cansadas de tanto se estenderem para pedir ajuda Isto é o que mais me entristece e mesmo assim eu amo a todos Jesus Aproveitar essa oportunidade De agradecer a todos, todos da obra Palavra Viva de Deus Por estar sempre nos ajudando E principalmente Lá de Portugal, o Sr. Martins E a amiga dele, Natividade Que Deus dê o dobro para vocês Muito obrigado pelo presente que vocês mandaram Até no... Ontem, ontem A gente estava conversando Ele sempre me liga E... Quando ele me liga, ele sempre fala João Batista Convidando a gente, né, para ir lá visitar ele Ele e a esposa Ele gostaria que a minha esposa também fosse junto comigo Mas eu disse O Sr. Martins Agora eu acho que Infelizmente não tem mais como ir, né Pelo... Esses problemas que está havendo aí, dessas doenças É, ele disse... É difícil, João Batista Porque aqui de Portugal, para ir para o Brasil Só com a vacina, né Se a pessoa estiver vacinada Para poder viajar Então eu comentei com ele Ele disse O Sr. Martins, então Para nós, a gente está vendo que Para a gente se encontrar de novo Acho que só na outra vida Né Aí ele disse É, mas A gente tem que rezar muito Para... Para ter a certeza E estar na... A gente se encontrar na outra vida Vocês estão... Vocês estão garantidos Ele disse Não Não é bem assim Né Como... Quero que isso sirva para todos Vocês também, né Que pensam assim Que a família Conceição Já é uma família escolhida Como eu disse com o Sr. Martins Nós temos que fazer muito ainda Nós temos que estar sempre em oração Nós temos sempre que estar Como Jesus pede nessa mensagem Com tantas outras Sempre ajudando Quando a gente pode Porque é só nisso que Deus pede Não pede mais nada Como essa mensagem acabou de falar aqui Eu não peço os teus bens O teu dinheiro Que isso eu não preciso Mas se for ajudar um próximo A pessoa que está necessitando Aí sim, aí eu aceito Então é isso que nós devemos fazer Um com o outro Aquele que tem um pouco a mais Reparte com aquele que não tem Então é isso que Deus está pedindo Para a gente Mas isso a gente fala De coração De... Tipo assim Vocês que... Que pensam desse jeito Que a gente já está Na relação A família escolhida Claro Família escolhida Mas dizer Que nós já estamos salvos A gente não pode dizer isso Que a gente já está garantido Para outra vida A gente não pode Então a gente pede De coração Para vocês Sempre, sempre Rezar nas suas orações Por nós Pela família Conceição Pelo sacerdote Muito mais Que nós Que nós Que estamos aqui na frente Para dar o exemplo Para dar Estar aqui no programa Falando sobre as mensagens Que nós Estamos hoje No lugar do profeta Né? Continuando esse trabalho Como o Zeca falou Nós somos Nós somos Muito perseguidos Não perseguidos Assim Pelo próximo Pelo ser humano Mas pelas coisas ruins Pelas As tentações Que estão no mundo Pelas Aprovações Que nós temos Né? Nós que somos Homem Não só o homem Mas tanto a mulher Também Vice-versa Pelas tentações Da carne Né? E várias Outras coisas Isso a gente Não está a escape Vocês não Não podem pensar Assim Ah, eles já são Santos Não E quando a gente Estiver aqui na terra Nós somos Pecadores Nós temos Nossas falhas Muitas falhas O profeta Sempre dizia Senhor Mas ainda Eu me sinto Tão Pequeno Eu erro Eu tenho Alguns Meus erros Olha Ele sendo O profeta Escolhido Por Deus Ele via Que tinha Os seus pecados Ele pedia Sempre perdão A Deus Então a gente Que é filho Muito mais Né? Então eu peço Para vocês Nas suas orações Sempre rezar Por nós Como Jesus Aqui fala Na mensagem Do começo Se você pede Para perdoar Perdoe Seu Né? Para Nas suas orações Que pede Para perdoar Seus pecados Perdoe Aquele que Também Te ofende Então Vice-versa Várias Outras Coisas Se pede Para ajudar A você Que está Necessitando Olhe Para aquele Que tem Muito mais Necessidade Né? Eu gostaria De De mostrar Aqui Foi Sábado Passado No programa Não deu Esperava Mostrar Nesse Agora Também Não recebi Fotos E Mas Mesmo Assim Agradecer A vocês De Poder Contribuir Para a gente Montar A cesta Básica Montar A cesta De Pásco Que deu Para montar Para 20 Crianças Uma cesta Bem recheada Eu queria ter Mostrado Para vocês Agora Mas ela Não conseguiu Mandar as Fotos Mas eu Agradeço Vocês Através Lá Do pessoal Lá De Pissarras Que eles Sempre Sempre Agradecem Sempre Agradecem A Deus Principalmente Lá dentro Da igrejinha Sempre Estão Agradecendo A Deus Então É Dessa Forma Que nós Devemos Agir Sempre Ajudando O próximo Como Jesus Fala Aqui Eu não Quero Eu não Quero As suas Economias Porque Não preciso Do teu Dinheiro Mas se vieres Ajudar Os Mais Necessitados Então Aceitarei É nisso Que nós devemos Fazer É nisso Que nós devemos Pensar Sempre Não Pensar Como Outros Que fundam Sua religião E pensar Só em si É pedindo Dinheiro E pedir Mais dinheiro E amontoando Riquezas Para que Para nada Porque quando a gente Sai deste mundo Quando a gente Tiver que prestar Conta com Deus Aí o que Que nós vamos Apresentar Para Deus O que Que você Fez Por próximo O que Que você Fez Por mim Que Jesus Fala sempre Eu estou Num pobre Eu estou Numa pessoa Que está Necessitando Deus não Precisa Nada Ele está lá No céu Com toda Riqueza Com toda Poder Que ele Sempre teve Na mão Ele não Precisa Como esses Falsos Dizem Que se você Tem que Ajudar A casa De Deus Você tem que Ajudar Jesus Pede Não sei o que E tal Enganando o povo E muitos Caem na lábia Dessas pessoas Desses falsos E só Querem Para eles É muito Difícil Repartir Com o próximo Quando ajuda É É ajuda Com umas Migalhas Lá Com umas Moedinhas Para eles São moedinhas Porque a Fortuna deles Mesmo está Guardada Pensando Neles Que Aqui É o Paraíso A vida É essa Para eles Não existe Outra vida Morreu Acabou Mas graças a Deus Nós temos Esse pensamento Que a vida Para nós Aqui Não é Não é Esta Isso aqui É uma Vida Passageira Aqui Nós estamos Passando Por Provações Por Provas Para ver Se a gente Ama mesmo A Deus E ao Próximo Como diz o Mandamento Primeiro amar A Deus Sobre todas As coisas E o próximo Como a ti Mesmo Se nós Amamos E nós Queremos Ter o nosso Conforto Ter o alimento Sobre a mesa Então nós Devemos Também Pensar No próximo Do mesmo Jeito Não como Esses governantes Fiquem em casa As pessoas Sem nada Dentro de casa Sem nada Dentro da geladeira E eles Pensar No próximo Pensando Na sua Saúde Fiquem em casa Para vocês Não correr Risco De não pegar Essa doença Não pegar Doença Mas Pegue Pega Outras doenças Porque a pessoa Sem o alimento Certo Ela vai Atrair Outras doenças Muito mais Grave Sem o alimento Certo A pessoa Um pai De família Sem poder Dar o seu sustento Para a sua esposa Para os seus filhos Ele vai entrar Em depressão Ele vai ficar doente Na certeza E essa doença Que está aí A covid Essa doença Que está aí Não é todos Que pegam E quando pega É quase Como uma gripe Como várias Pessoas já pegaram Daqui de casa Pegaram E escapou Essa doença Foi embora Mas essas pessoas Que estão trancadas Dentro de casa Essas sim Elas entram Em depressão E depois Que pega Depressão Aí Muito Mais difícil Do que essa doença Muitas pessoas Chegam a se matar Então É essas pessoas Que pensam No próximo Não devemos Agir desse jeito Nós devemos Agir Enquanto eles Pensam desse jeito Nós que Temos condições Nós devemos Fazer como Jesus Pede Ajudar o próximo Quando tem Que nós podemos Ter essa oportunidade De ajudar o próximo Que tem necessitado Nós devemos Fazer isso Então Eu agradeço A todos Todos Da obra Que está sempre Nos ajudando Aqui A família Conceição Que se não fossem Vocês A gente estaria Em outro serviço A gente não Não estaria Nesse momento Agora aqui Para conversar Com vocês Para fazer Isso que nós Estamos fazendo Passar O que nós Fizemos Esse esforço Todo De estar aqui Falar O que vocês Esperam de nós De uma palavra De conforto Falar sobre As mensagens De estar aqui Cuidando da casa De Deus Para vocês Poderem vir aqui Assistir uma missa Nós temos Graças a Deus Acolhendo Um sacerdote Conservador Como é o nosso Padre Geraldo Para vocês Quando virem para cá Tenham a santa missa Para vocês Poderem se confessar Para vocês Poderem tomar A comunhão Fazer Um batizado Do seu filho A primeira comunhão Enquanto Outras pessoas Quantas pessoas No mundo Não tem mais Essa oportunidade Que vocês Têm Então é assim Como se diz O ditado Uma mão Lava a outra Vocês estão Aí nos seus Trabalhos Enquanto pode E contribuem Aqui com a Conta Quaras Com a Família Conceição E com a Igreja E vocês Têm O mais Principal Que é A espiritualidade A igreja Os sacerdotes Os sacramentos Da igreja E tantas Outras pessoas Pelo mundo Afora Que não Tem mais Isso Quantas Quantas Pessoas Dariam O que Tem Hoje Para poder Assistir Uma missa Para poder Se confessar Para poder Tomar Uma comunhão Como nós Temos aqui Graças a Deus Quantas Pessoas Estão Nessa Situação E o dinheiro A pessoa Vê que Nessa hora Não vale Nada E que O satanás Está fazendo Aí Tirando Fechando As igrejas Quando O profeta Falava Que eles Iriam Assinar Um livro Concordando Com os planos Deles Aí está Nós estamos Vendo Hoje Esses planos Que é isso Que nós estamos Vendo As igrejas Fechadas É pelo dinheiro Isso tudo Que está acontecendo Não é pensando No próximo Não Pensando É neles No seu poder A sua riqueza Que isso Eles vão ver Que na última hora Quando tiver Que Apresentar Isso tudo Para Deus Que vocês Fizeram Para mim Eles vão ver Que isso Não adiantou Nada A sua riqueza Que isso Vai ser Tudo destruído Deus Essa limpeza Que vai ter Sob cima Da terra Tudo Que eles Amontoaram Não vai servir Para mais nada Porque o plano De Deus É outro A sua morada É outra O mundo Novo É outro Não é esse Então Quando eles Vêem Que esse Mundo aqui Vai ser Feito uma limpeza Vai ser Todo destruído Aí vai ser Tarde demais Ai meu Deus Mas eu não sabia Sabia Eles Eles Estudaram Para isso Eles tem Muito mais Conhecimento Do que nós Que somos leigos E graças a Deus 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 Esse Descendimento Essa 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 Consciência Para nós Essa Sabedoria Através Dele Deus 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 e quantos essas pessoas que dizem que tem a sabedoria são pessoas importantes nessa hora não são nada na frente de Deus então a gente agradece todo o coração vocês e que vocês continuem assim firme e eu peço mais uma vez que vocês rezem por nós nas suas orações que nós somos muito perseguidos muito mais que nós estamos aqui na frente dessa obra a família Conceição e o Padre Geraldo que está aí fazendo as celebrações a confissão e tantos outros afazeres que tem para fazer só cabe a ele como sacerdote então ele é muito mais perseguido pelo Satanás e é nós a família, então eu peço as orações de vocês para nós não pense assim não que a família Conceição já é santa já está salva já é merecedora do céu que nós temos ainda muito o que fazer enquanto Jesus não voltar nós devemos estar sempre assim nesse caminho fazendo pelo próximo rezando também por vocês e fazendo de tudo para não cair então a gente pede a orações de vocês pela gente a oração de que nós temos